Olá a todos sejam bem vindos a mais um vlog hoje quero-vos falar daquele jogo que eu ando a jogar há muito tempo e tenho estado muito caladinho, não tenho feito conteúdos para já não tenho mostrado muito tenho falado bastante e todos vocês me têm feito perguntas que é Final Fantasy XIV por razão é que eu estou a jogar um MMO nesta altura do campeonato fui jogador de muitos MMOs ao longo dos anos, é um género que eu adoro jogar MMOs o único problema que eu tenho é que é incompatível obviamente quando nós fazemos conteúdos, quando nós fazemos vídeos e trabalhos sobre múltiplas plataformas, múltiplos jogos um MMO requer que a gente se concentre e foque para podermos obviamente desfrutar tudo aquilo que os jogos têm para oferecer, não é só fazermos a história, fazermos as quests e arrumarmos a jogo este tipo de jogo vive por si só como vocês sabem, a comunidade os endgames, as raids as dungeons, enfim o conteúdo final do jogo é algo que atrai quem gosta realmente deste tipo de jogos quero fazer este jogo para vos dizer algumas das razões pelo qual eu comecei a jogar este jogo já tem quase 10 anos vocês vejam o que eu tenho aqui ao meu lado versão Playstation 3, edição colecionadora na altura, já do Realme Reborn portanto esta esta caixa já tem bastantes anos na minha coleção está selada, eu nunca tirei foi-me oferecida pela Square Enix no altura em que eu visitei o estúdio a propósito de um jogo qualquer que eu já não me recordo sinceramente eu acho que foi no Hitman na altura em que a IO Interactive ainda pertencia à família e ofereceram-me este título lá portanto está na minha coleção nunca me interessou jogar um jogo para Playstation 3 ou MMO eu nunca iria jogar um MMO nas consolas ou pelo menos nunca me agradou a plataforma em si para jogar para mim MMOs é no PC mas pronto, isso é uma discussão que não é para aqui chamada até porque o jogo que o Final Fantasy XIV tem mantido uma grande base de jogadores no Playstation 4 e agora na Playstation 5 obviamente mas pronto porque é que eu regressei ao jogo? eu sempre disse que precisava do MMO na minha vida e tenho vindo a procurar alguns MMOs que me agarrem joguei bastante o Guild Wars com o Moccas com o Ricardo com o Seixas também jogou um bocado connosco e é um MMO bastante bom é um MMO em que se compra as expansões não se paga a mensalidade este Final Fantasy XIV que tem a próxima expansão obviamente que ajuda um bocadinho no hype não é? só a gente está a falar o jogo está com uma base de jogadores que encosta ao lado o World of Warcraft antes disto deixem-me dizer que eu joguei muito World of Warcraft joguei dois anos e quase três anos a nível de raid fazer as raids nos modos mais difíceis tentar ser um dos melhores da minha classe no servidor que consegui em certa parte com o Warrior a determinado momento portanto ter sempre o chamado BIS portanto a melhor peça de inventário para cada slot da personagem e isso obviamente só se faz raidando em alto nível com guilds obviamente e foi um período difícil foi um período que eu gostei bastante obviamente não tinha o canal ainda na altura não tinha qualquer tipo de compromisso fora do meu trabalho que na altura trabalhava na Goody portanto se trabalhava durante o dia com jogos tinha tempo à noite para jogar outras coisas que eu quisesse algo que não acontece tanto obviamente que jogar um MMO é perigoso porque acabamos por cair naquela rotina e obrigação de ter que estar sempre a radar todos os dias a alto nível mas pronto isso já passou estou neste momento a desfrutar bastante de Final Fantasy XIV não joguei a New World a razão é simples como eu não recebi o jogo também não estive para investir no jogo porque é um vanilla um vanilla com todos os problemas que trazem apesar de eu achar que o jogo é espetacular pela beta que eu joguei toda a gente tem falado muito bem do jogo só que o jogo já sei que ia se esgotar muito rapidamente enquanto eles para já não corrigirem os problemas que o jogo tem balanceamento é normal no lançamento de um MMO e se olharmos então para este Final Fantasy XIV a primeira versão foi uma desgraça e foi um milagre que não costuma existir sequer na indústria a recuperação deste jogo é incrível como a Square Enix depositou confiança no novo produtor agora não sei de nome de cabeça dele que fez um milagre que o jogo foi basicamente reconstruir o jogo tem estado a ver por recomendação do Razer o noclip já vi quase a primeira parte em que se explica como é que é possível uma equipa que teve bastante sucesso que o Final Fantasy XI porque ainda é um MMO que a Square estava a produzir como é que a mesma equipa depois faz o flop que é o Final Fantasy XIV e uma das perguntas que ele fez à equipa foi vocês têm andado a jogar o que se passa à vossa volta vocês têm andado a jogar os MMOs do Ocidente que é para saírem desta bolha que é os MMOs japoneses e ninguém tinha jogado portanto um dos trabalhos de casa foi obrigá-los a jogar em jogos como o World of Warcraft e obviamente trazerem ideias e isto reflete-se bastante neste Real Reborn que é o 2.0 o Vanilla digamos assim que a primeira versão foi simplesmente apagada inserida num contexto de história um cataclismo e etc e este jogo é como se tivesse sido passado 5 anos porque é certo que ao longo dos anos o jogo começou a ganhar atração as expansões acrescentaram bastante ao jogo e estamos a receber agora a quarta expansão Endwalker portanto tivemos a primeira expansão chamada Heaven Sword depois tivemos Stormblood que é onde eu estou neste momento Shadowbringers que é a expansão atual até sair o Endwalker e portanto estamos a falar aqui de muito, muito, muito conteúdo que o jogo já tem uma maturação muito grande e isso reflete-se sei lá o jogo acho que já chegou aos 25 milhões de jogadores não sei quantos é que tem ativamente atualmente quando a gente diz atualmente é a pagar porque este jogo tem uma mensalidade portanto se calhar há muita gente que já não está para pagar mensalidades nos jogos eu próprio se calhar diria a mesma coisa aqui há uns tempos atrás mas para este vou voltar a abrir a exceção enquanto eu estiver me divertir bastante com o jogo e eu nem sequer arranhei a superfície deste jogo portanto este jogo tem tanto conteúdo estou a jogar em conjugação obviamente com as coisas tenho para fazer para o canal obviamente que não tenho tido tanto conteúdo mas também a indústria não tem nos bombardeado assim com muitas coisas nesta altura de Natal e portanto pelo menos até fevereiro do próximo ano sei que temos aqui algum tempo para jurir isto e eu estou a fazer este logo de coração aberto digamos assim para vos dizer já tenho falado falei na meti jogadores a jogar com o Mox pelo meu comentário no podcast Split Chicken e portanto eu tenho vindo falar não fiz nenhuma live sequer do jogo eu tenho sido bastante egoísta naquilo que me diz respeito porque a razão é bastante simples este MMO não esquece as suas origens não esquece a origem isto é um Final Fantasy e há quem já considera que este é o melhor Final Fantasy de toda a série no que diz respeito a narrativa pode ser um bocado subjetivo mas estamos perante um jogo com uma narrativa expansiva embora com capítulos fechados cada expansão abre um novo digamos assim uma nova história e fecha mas depois temos um arco narrativo geral que segundo dizem este quarto da expansão vai fechar esse arco e depois o futuro da série há de ser um caminho diferente também não estou bem a par tenho evitado spoilers obviamente das novas expansões porque este jogo é realmente narrativo e é tão narrativo porque o jogo se quiserem desfrutar o jogo como se fosse um Final Fantasy normal um Final Fantasy linear história cutscene portanto as quests todas lineares vocês podem fazer o que é o que eu estou a fazer há meses neste momento estou a meio da segunda expansão e posso-vos dizer que de longe a próxima expansão sai a 7 de dezembro oficialmente e sai dia 3 para versão Early Access para quem comprar alguma das versões não tenho a certeza agora mas posso-vos dizer que eu estou longe sequer de chegar ao ponto de onde vai portanto eu só vou começar a jogar a nova expansão provavelmente muito mais tarde fiz algum rush mas é impossível o jogo tem dezenas e dezenas de histórias só de histórias eu só tenho feito história não tenho desenvolvido as minhas profissões não tenho só faço as dungeons e as raids que estejam reencaminhadas pela história e aí se torna bastante interessante eu tenho desfrutado o jogo como se fosse um Final Fantasy qualquer da série estou-me a divertir sem ninguém não preciso de ninguém eu não olho para o chat sequer portanto não precisam de se preocupar por ser um MMO e há muita gente que tem algum complexo de jogar este Final Fantasy 14 por ser um MMO e se eu estou a jogar o jogo obviamente que agradeço ao meu amigo Rurikant que tem jogado ele é especialista em MMOs obviamente ela é a pessoa se precisarem de alguma informação de alguma explicação deste jogo tal como eu já lhe pedi ele explica tranquilamente o que vocês quiserem nas lives dele e foi ele obviamente a seguir as lives dele deu o clique dizendo porque que eu não estou a jogar este jogo ainda por cima porque a Square Enix foi bastante simpática está bastante generosa no que diz respeito ao trial do jogo agora porque eu já tinha tentado jogar o Final Fantasy 14 com o Moccas e com o Seixas na altura em que andamos sempre a procurar jogos fixos para jogarmos todos juntos e este foi um dos candidatos e jogámos o problema é que o primeiro trial quando experimentámos estava limitado a nível 20 e cada um nascia numa cidade diferente conforme a raça obviamente mas depois não nos podíamos juntar nem sequer podíamos comunicar nos jogos portanto o jogo bloqueia a comunicação entre os jogadores que não estão a pagar que não têm conta ativa é uma das limitações e na altura era muito mais limitado neste momento mantém-se obviamente o bloqueio não podem fazer quase atividades nenhumas online em termos de encontrar amigos de juntarem-se às guilds de receber os convites enfim tem uma série de limitações se é para aí virado mas se querem jogar o jogo só para experimentar o mundo o jogo está completamente aberto tanto a parte de Vanilla portanto a parte Real Reborn e a primeira expansão o Heaven Sword e digo já que o Heaven Sword é um gateway brutal para entrarem neste jogo porque é uma expansão dedicada a dragões dedicada muito inspirada em Skyrim dedicada ao Game of Thrones portanto tudo que mete a dragões é uma expansão muito virada para aí e é muito giro a história é muito fixe e é aí que vocês vão começar mesmo a gostar da história a parte da história Vanilla é um bocado seca porque nota-se que já enviou um bocadinho tem muito diálogo muito teste para ler os momentos de cutscenes com diálogos com voice acting são mais limitados mas depois à medida que o jogo vem avançando e obviamente à medida que o jogo foi crescendo e foi obviamente tornando-se mais ambicioso isso foi melhorado e foi-se tornando-se cada vez mais próximo no que diz respeito a Final Fantasy com as suas cutscenes e portanto é isso o jogo tem uma história impecável que ainda vou nem sequer a meio voo mas tem personagens muito carismáticas há personagens brutais de todo o universo acho que há ali algumas personagens sei lá os gêmeos há Afinou e a sua irmã gémea gosto bastante sei lá há outras personagens agora não vos vou dizer os nomes para decorar nomes há Yastola por exemplo o Sid que é um inventor que nos faz os aparelhos para voar enfim há uma série de personagens muito giras de todas as raças possíveis que são bastante engraçadas portanto isto tudo atrai obviamente e estávamos a dizer que é tão generoso que vocês podem jogar então a Vanilla e a primeira expansão sem gastarem um tostão até personagem nível 60 portanto o que é mais que suficiente para vocês avaliarem o jogo e obviamente decidirem se querem continuar a jogar ou não pagar as expansões que até bem pouco tempo custavam 15€ para terem um jogo up to date portanto quase de borla digamos assim e tem que pegar obviamente as expansões depois as mensalidades depois todos os meses portanto mas isto faz parte dos bons MMOs não têm cá problemas microtransações não têm problemas limitações é um jogo normal posso-vos dizer que o jogo não tem grind é um jogo que posso-vos dizer que nunca me desfiz nada do meu inventário desde que comecei a jogar na primeira hora até agora e ainda tenho espaço no bag portanto não vos enche o bag de lixo todos os itens importantes como armas e armaduras têm o seu inventário próprio ou seja há um inventário só para espadas ou as armas há um inventário só para capacetes um inventário só para chess um inventário só para botas portanto tudo é independente cada slot da personagem vocês clicam e tem uma lista das coisas que vocês têm uma limitação mas até que enchem aquilo tudo cheio de armaduras e de objetos vão demorar muito tempo portanto raramente tive que apagar até agora e depois é um jogo que não está sempre a dropar coisas vocês nem precisam de revistar os corpos é tudo automático para inventário e é matérias-primas portanto não vão ver nenhuma lagarta alargar uma espada ou uma armadura esquece isto não existe neste jogo todos os itens importantes armaduras coisas poderosas são dadas ou recompensas de quests ou recompensas de baús quando vocês fazem dungeon e os dungeons são brutais os dungeons são ao nível se calhar muito superiores ainda nem sequer vi um décimo das dungeons e raids que o jogo tem para oferecer portanto está ao nível está completamente inspirado em World of Warcraft portanto quem gosta do desafio da dificuldade das danças das coreografias que vocês têm que fazer das táticas para derrotar os bosses está lá tudo está lá tudo e se calhar está mais intuitivo de vocês perceberem onde não devem pisar onde se devem posicionar o jogo que faz esse trabalho muito bem feito o Huracan já me tinha avisado sobre isso e são desafiantes portanto sobretudo quando o nível sobe para a extrema e essas coisas que vocês precisam mesmo de fazer a tática portanto uma morte é hype do grupo repete tudo de novo e portanto tudo isso é estupidamente divertido e eu tenho muito dessas coisas para fazer e o jogo insere isso muito bem na história portanto vocês não conseguem saltar do Vanilla para a última expansão sem passarem pela história toda esquecem o jogo não está interessado em que vocês deem esse salto portanto vão ter mesmo eu lembro-me quando acabei Vanilla e eu tenho um checklist de quests vou acompanhando mais ou menos por onde é que vou quantas quests é que me faltam fazer gosto muito de controlar isso e no fim há uma parte em que epa acabei Vanilla e quando vou para acabar Vanilla o jogo não me deixa sei lá nas últimas quests da lista ativar sem eu fazer uma questline que nem sequer estava listada então vou à procura qual é a questline e essa questline tinha 3 raids portanto as 3 raids finais de Vanilla eu pensei estou tramado não vou avançar porque ninguém está a jogar ninguém está a fazer raids de Vanilla o jogo tem um sistema de matchmaking brutal tem um sistema de raids diárias e de dungeons diárias que está sempre a rodar e obviamente há de encontrar pessoal para encontrar embora em 5, 10 minutos ou até meia hora como já me aconteceu mas encontram sempre pessoal para fazer as raids convosco e elas estão inseridas na história portanto eu fiz as raids à primeira detetiva porque entretanto não são raids muito desafiantes pelo menos as primeiras e avancei na história e fiquei todo contente pensei tão cedo não esperava raidar no jogo e tive uma experiência brutal porque as raids são sempre acompanhadas de frequências cinematográficas há muito drama há muita coisa a acontecer para além dos bosses para além de tudo aquilo quem raidou não ou sabe o que é que estou a falar e é brutal portanto há todas essas coisas boas quem gostou de World of Warcraft em Final Fantasy XIV com o créscimo de que o universo Final Fantasy é muito fixe tem eventos obviamente já vi Dragon Quest já vi do Final Fantasy XV portanto eu tenho um carro uma mount do Noctus ou Regalia o carro dele como mount portanto de recompensa portanto muito 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 fixe outra coisa que eu adoro neste jogo e eu não queria fazer este jogo muito extenso mas já estou mesmo a ver eu tinha aqui alguns bullets para vos falar uma coisa que eu gosto bastante é que vocês podem experimentar qualquer tipo de classe ou neste caso job é assim que se chama na mesma personagem não precisam criar duas personagens um alt não precisam portanto vocês podem desenvolver todas as classes que tiverem no jogo a mesma personagem não há nenhuma limitação todas as profissões desde gathering de minério fazerem as vossas armaduras as vossas espadas podem fazer todas a mesma personagem e todas elas têm a sua própria questline mesmo as habilidades da classe que vocês escolherem não é subiste ao nível 10 desbloqueaste uma habilidade não tem que ir ao vosso mestre da profissão e ele vai vos dar uma questline específica para a vossa para a vossa classe e portanto é muito divertido desbloquear ter as nossas habilidades como recompensa de uma quest que fizemos que vai ser desbloqueada a x níveis e 5 em 5 níveis vocês desbloqueiam digamos o acesso a essa storyline para vos dar mais habilidades então estava a dizer que o jogo em si não tem grind não tem daquelas quests que é matar 20 bichos volta tem disso espalhado pela cidade se vocês quiserem e portanto vocês podem simplesmente jogar a história e subirem essa história vai-vos atualizando constantemente o equipamento para estarem sempre up to date para ir mantendo o nível digamos assim de terem o item level necessário para fazer as quests para fazerem os desafios que a história vos coloca portanto não tem qualquer problema sobre isso e depois como eu estava a dizer todas as classes eu agora sou um feitiçero nem sequer amigos nem sequer eu escolhi eu sou sempre um warrior sou sempre um melee sempre foi a minha classe que eu jogo em todos os MMOs desta vez eu decidi vou escolher um feitiçero há muito tempo que ando para experimentar um mage escolhi o black mage a minha personagem estou-me a divertir zero ou melhor estava-me a divertir zero até chegar sei lá ao nível 60 que é quando desbloquei basicamente todas as habilidades da rotação super aborrecido é uma personagem muito estática que manda cada cast demora 3 4 segundos para lançar portanto é muito difícil manter uma rotação naquela personagem e temos que nos desviar de coisas fazendo interruptos constantes porque temos que nos desviar reparem nem me salva a divertir com a minha classe mas decidi manter-me e agora já me estou a divertir porque já sei obviamente para já já sei jogar mais com ela já desbloquei todas as habilidades que podia mas obviamente cá há classes muito mais divertidas ao lá o warrior que é a minha personagem que certamente me vou divertir muito mais com rotações um bocadinho se calhar mais complexas e mais dinâmicas mas eu poderei fazer na minha própria personagem e é isso é que é fixe vocês são num grupo em que é preciso um tanque vocês tiverem obviamente o tanque selecionam a arma portanto é a arma que dita a personagem depois da arma tem todo o equipamento à volta que vocês podem ir listando portanto tem atalhos para vestirem a personagem automaticamente escusão de andar sempre equipar a personagem como eu vos disse o inventário é tão grande que depois vocês vão gerir vão ter as peças melhores para a vossa classe não é? vão colecionando e isso está muito bem organizado as profissões a mesma coisa o desafio das profissões é em termos de endgame em termos de os itens mais poderosos são difíceis de fazer e aí é que se distingue depois quem é que se vai especializar numa outra profissão mas pronto jogar com todas as classes também é uma personagem acho que é a melhor ideia já não é original obviamente mas funciona muito bem neste Final Fantasy XIV e para mim é o que mais gostei o equipamento é fixe vocês se virem alguns dos fatos são brutais há uns muito mordosos a minha personagem tem muita tendência de me vestirem peças de jester sei lá de palhaço são black mage eu quero dar com as minhas gabardens e já tenho algumas bem poqueiras mas pronto há muita variedade outra coisa que eu vos queria dizer o jogo tem um sistema de housing que eu nem sequer experimentei portanto terem a vossa casinha remodelarem comprarem os itens as decorações essas mariquices todas para quem gosta o jogo que tem e portanto é isso que eu vos estava a dizer o jogo tem muito conteúdo tem mais de 100 pelo que eu vi pela lista mais de 100 dungeons e raids portanto muito conteúdo desse mais endgame digamos assim ou mais desafiante ou diferente tem muitas questlines que é só diálogos e portanto muito narrativo ao mesmo tempo e pronto estava-vos eu a dizer não quero esticar mais porque senão vamos estar aqui vamos estar aqui muito tempo o jogo tem gráficos muito bonitos tem paisagens simplesmente espetaculares cada vez obviamente com as expansões o jogo vai ficando mais complexo mais bonito e mais atualizado mas depois temos a banda sonora a banda sonora é de sonho temos a banda sonora original que foi do Nobuo Otomatsu que é basicamente o criador de banda sonora de todas as séries depois foi sendo substituído por outros compositores como o Mizuta e como o Soken que são os que têm feitos nas mais recentes expansões a banda sonora e há mapas que nós simplesmente largamos o teclado e estar só a ouvir as melodias são impecáveis portanto experimentem se gostarem de MMOs experimentem este Final Fantasy XIV não quero-vos convencer a jogar se não gostam de MMOs mas podem ignorar basicamente todas as mecânicas típicas do MMO que é entrar a jogar com outros jogadores não precisam eu nunca entrar a jogar com ninguém neste jogo e já estou a jogar lá dois meses mais ou menos tenho muitas horas de jogo em cima e posso dizer que não preciso de ninguém para jogar se tiverem amigos muito mais divertidos se tiverem obviamente a pagar as expansões eu já estou na guild por exemplo do Hurrican só ainda não interage mais com ele porque ele está em endgame obviamente e eu ainda estou a levelar a minha personagem ainda estou a curtir a história ele próprio disse-me para não fazer rush para desfrutar da história e depois teremos tempo no endgame devemos fazer aqueles conteúdos mais desafiantes e obviamente que esses sim são necessários mais tática mais investimento mas para já estou-me a divertir podem jogá-lo como eu vos disse até nível 60 sei lá isto é jogo o Vanilla mais a primeira expansão vocês têm jogo por dezenas de horas sem gastarem um tostão e poderem jogar e divertirem-se e se quiserem fazer todas as personagens todas as classes já tive em nível 60 portanto vocês nunca precisam de pagar no jogo e têm sempre conteúdo para fazer de certeza obviamente que a tentação é seguir a história e para seguir a história temos que comprar as expansões mas pronto é mais que tempo suficiente para vocês ficarem a saber eu não estou a dizer tenho amigos meus que jogarem e dizerem isto não é para mim está fixe reconheço está bonito está não sei o que mas não vou perder tempo com este jogo porque o jogo vai concebir muito tempo tem que ter alguma mentalidade daquilo que estão a jogar estão a jogar um MMO puro para mim é o único MMO que ressou os meus favoritos que é o World of Warcraft obviamente e o Star Wars Galaxies foram os meus MMOs que eu mais joguei e que mais gostei de jogar portanto este está no meu top 3 obviamente muito rapidamente está a conquistar quase o primeiro lugar obviamente que as minhas memórias com o WoW não se apagam não se apagam dois anos e tal de muita coisa que fiz muito colecionismo muita coisa desbloqueada muitos desafios superados não se apagam mas este Final Fantasy é aquele jogo que está mais posicionado para isso e pronto digam nos comentários se já experimentaram se pensam em jogar qual é que é a vossa experiência espero que vos tenha sido de alguma forma útil este meu estou a fazer um vlog de quem é muito nubo ainda no jogo portanto há muita coisa que eu ainda tenho que pesquisar há muita coisa que eu preciso de perguntar porque é um jogo ao fim e ao cabo complexo isto quando a gente sai daquela zona de conforto que é só história 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 às vezes tenho muita curiosidade para saber o que é que vem a seguir em termos de mecânicas de jogo como desbloquear esta classe ou quais são as mecânicas daquela profissão enfim há muita coisa gira no jogo para descobrir que eu ainda não descobri e é isso que me tem agarrado ao jogo obrigado a todos por assistirem e deixem o like para apoiar este vídeo digam nos comentários então o que é que vocês acharam obrigado por assistir e vemos no próximo vídeo e um abraço e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.